Gente, um acidente na MS-306 mata duas mulheres e deixa mais duas vítimas em estado grave. Entre elas, uma criança. O detalhe é com o Jean Martins. Olá, Israel. Olá a todos que nos acompanha. Lamentável. O fato aconteceu na manhã de ontem. Uma colisão envolvendo dois veículos na MS-306 em Castilândia deixa duas mulheres mortas e uma criança de 5 anos em estado gravíssimo e uma outra mulher em estado grave. De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu no quilômetro 205 da MS-306 sentido Chapadão do Sul por volta das 10h42 de ontem envolvendo dois veículos, sendo um Creta e um Fiat Palio Adventure. Segundo informações da polícia, o acidente aconteceu logo após uma ponte onde o Fiat Palio Adventure colidiu frontalmente com um Hyundai Creta com placas de Cuiabá, Mato Grosso. No Palio estavam quatro pessoas, sendo três mulheres, onde duas morreram presas a ferragens e uma criança de 5 anos. Já no Creta estava um casal e duas crianças. Ambos tiveram ferimentos leves. A criança de 5 anos que estava no Palio foi transferida em estado gravíssimo para a cidade de Três Lagoas e uma outra mulher permanece internada na Santa Casa de Caslândia em estado grave. De acordo com informações do motorista do Creta, ele seguia sentido Chapadão do Sul, momento em que o Palio invadiu sua via. Mesmo ele tentando desviar, acabou colidindo com o veículo. Com o impacto, o Creta capotou e parou com as rodas para cima. Já o Palio saiu da pista e parou em meio às vegetações na lateral da via. As vítimas fatais seriam moradoras de Cacilândia e estariam no distrito do Indaiá do Sul participando de um retiro espiritual. Foram identificadas como sendo Ivete Gonçalves, de 58 anos, e Letícia Gonçalves, 22 anos. Seriam mãe e filha. A perícia foi acionada no local e a polícia investiga as causas do acidente. De Paranaíba, Jean Martins.